Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago E está começando mais um programa Direção Retro, gente, é isso mesmo Estamos aqui acelerando nas pistas, esse mês muito especial O mês de setembro, onde é comemorado aí o dia do Antigo Mobilista, o dia 5 de setembro Então parabéns a todo o Antigo Mobilista por esse dia maravilhoso Que faz parte desse mundo tão especial que nós aqui do Direção Retro fazemos parte Estamos aí para descobrir novidades, para rever e ver sempre coisas muito boas Que esse mundo Antigo Mobilista traz pra gente, não é mesmo? E o quadro de hoje, gente? Todos os quadros estão maravilhosos Mas eu quero muito ver o quadro Fênix, que tem um voo da Fênix Olha só que bacana, você que está esperando aí, não deixe de conferir Você já sabe, todo domingo às 14 horas você tem um encontro marcado comigo, com o Jair E todo esse mundo Antigo Mobilista aqui no programa Direção Retro Pelo canal 9 da EcoTV E tem também, pessoal lá de São José dos Campos, canal 3 da EcoVale E vamos aí apresentar as estrelas do dia, né? Os quadros, os quadros aqui do programa Direção Retro Começando muito bem com o quadro Fênix, como eu já disse Teremos aí o voo da F-100 lá na ALC Picape F-100 lá na ALC Vai ser muito bacana, eu quero muito conferir Olá amigos do programa Direção Retro Hoje, nesta edição, um momento raro Vamos registrar o voo de um Fênix aqui na ALC E no quadro Entrevista com Jair Bueno, realmente este ele trouxe o passado de presente pra você Isso mesmo, uma entrevista super bacana com o Osvaldo Biagio Vamos conferir, eu tenho certeza que está muito legal essa entrevista Pois é, Vanessa, viemos visitar alguém das antigas mesmo e que tem muita história No quadro Celeiro, gente, olha só Aquele evento, né, que eu anunciei aí no programa anterior A venda de garagem, olha só, hein Está acontecendo e o Paulo César vai contar pra gente Como será, como que está sendo esse evento aí Uma venda de garagem super bacana Ele vai contar tudo pra gente E também, lá no fundo do baú O Caio Castro, gente É o ator da Globo, bonitão Não, não é ele não, é o nosso Caio Castro Mas ele vai contar pra gente tudo sobre o evento Viver, ver e rever Um evento super bacana Quando acontecer nós aqui do programa Direção Retro Vamos cobrir tudo Esses são os quadros de hoje, estão maravilhosos Eu disse que estava imperdível Todo domingo é assim porque aqui o programa Direção Retro está cada vez melhor É isso aí E você já conhece a nossa página do Facebook? Ainda não? Como não curtiu ainda, gente? Curte lá facebook.com.br Direção Retro Quer ver aquele programa que você gostou muito? Lá no Youtube você vai encontrar os nossos programas Youtube.com.br Barra Direção Retro Tem o nosso site também com informações, novidades Não deixe de conferir É programadirecaorretro.com.br É isso aí A gente vai pra um rápido intervalo Mas já estamos de volta Não saia daí Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago ALC Restauração, peças e serviços Rua Andradina Rua Andradina 794 Alccarro Arroba hotmail.com Artesanalto www.artesanalto.com.br E o telefone 11 4823 9085 Café Peças Peças e acessórios para fuscas e derivados Telefone 2024 4677 Visite nossa loja virtual www.caferpeças.com.br Não saia daí Programa Direção Retro Volta já Alinhamento Freios Pneus E rodas É na 4 Rodas e Pneus Avenida Utinga 487 Em Santo André Anote o telefone 4319 4609 Galpão Antigos e Rotes Rua Gonçalves Dias Número 61 Cerâmica São Caetano do Sul Telefone 2311 3326 www.galpãoantigos e Rotes .com Estamos de volta gente Vamos começar muito bem Com o quadro Fênix Para você que não conhece Esse quadro Fênix Gente Ele vem mostrando aí A restauração de um veículo E hoje Teremos a conclusão De um trabalho É isso mesmo Lá com o Anderson Da ALC Uma picape F100 Que eu tenho certeza Que ficou muito bacana E eu estou Muito curiosa Para conferir Vamos ver como ficou Pois é Vanessa Vamos registrar aqui Esse momento raro Na ALC Mais um veículo pronto Mais um Fênix voando E nós andamos nele Me fala sobre o carro Sobre a vovó Que ficou nervosa Que ganhou um coração novo É isso aí Jair É F100 Como já foi dito Foi acompanhado desde o começo Está aí embaixo Uma Explorer 99 Modelo 2000 Um motor V8 5.0 E como vocês viram Ela está andando muito bem Apesar de ainda ter alguns ajustes Mas ela está andando muito bem já E está pronta Pronta para colocar roda Pronta para fazer tapeçaria E o carro A minha parte eu acabei Comprometida Pois é Conforme ele tinha prometido Aqui A parte Aqui de restauração Da ALC Está finalizada Ok Faltando apenas Tapeçaria Rodas Que é lógico Que o dono vai querer Colocar uma roda Diferenciada Né E com certeza Isso ainda mais para frente Nós vamos registrar Mais uma vez Né Isso Eu já conversei até Com o proprietário Ele vai autorizar Quando tiver toda a tapeçaria pronta E as rodas novas No lugar Ele A gente marca E vocês gravam de novo Pois é pessoal Então É isso aí A vovó está andando Anda bem Eu Andei de passageiro Aqui ao lado do Anderson Com ela Anda bem E para bem Graças a Deus Ok Então É um serviço concluído aqui Né Graças a Deus Jair Mais um serviço concluído Ok Muitíssimo obrigado Anderson Que como já falei Já se tornou Nosso amigo Nós estamos aqui direto E Vamos continuar mostrando Restaurações Que são feitas Aqui na ALC Ok Agora É com você Vanessa Muito legal Esse trabalho O Anderson está De parabéns Todo o pessoal Da ALC Essa picape F100 ficou Muito bonita E muito bacana Gente Eu gostei E muito E vocês Vamos para o quadro Entrevista com Jair Bueno Gente O que será que o Jair Apronto hoje Eu sei que é uma entrevista Do tempo das antigas Mesmo O senhor Osvaldo Gente Vai falar pra gente Sobre esse antigo tempo Sobre o antigo mobilismo Vamos conferir Eu quero muito ver Essa entrevista Com o senhor Osvaldo Olá amigos Antigo mobilismo É isso O programa Direção Retro Sempre fazendo Amizades Viemos visitar hoje O senhor Osvaldo Biagio Que tem muitas histórias Coisas realmente Das antigas Olá senhor Osvaldo Tudo bom? Tudo bom Graças a Deus Pois é Seu Osvaldo Filho de italiano E cresceu No meio Dos automóveis Está desde a adolescência Mexendo com mecânica E vamos trocar aqui Uma ideia Ele tem realmente Muitas recordações Inclusive Proprietário desse Belíssimo carro Aqui há mais de 50 anos É 51 anos Puxa vida Então O senhor viveu com esse carro Vivi Estou vivendo ainda O senhor começou Na área da mecânica Em que ano? Quando? Comecei aqui Mais ou menos Em 60 61 Mas eu já Trabalhava em outros lugares Eu fui formado Pelo Senai Em 50 e pouco Até meus instrutores Falavam Que carro refrigerado No Brasil Não ia dar certo E é um dos carros Mais vendidos Hoje Aqui Pois é pessoal O senhor Osvaldo É mecânico Aqui na É dono da Automecânica Santa Fé Já participou De muitos eventos Com esse carro Já Já participei Só Na época Nós fazíamos Bairro Contra bairro Aí montamos A escuderia Pão na máquina Aí A gente Ia nas cidades Que fazia A gincana E ia disputar A gincana Automobilística Para o pessoal Para o pessoal Para o pessoal que é mais jovem E que não conheceu Essa parte Escuderia E tal Explica Como que funcionava Como era Fala dessa parte Da escuderia Como que funcionava O que era uma escuderia Essa escuderia A gente reunia um monte de amigos E disputava De um bairro E como nós éramos Da Vila Alpina Nós disputávamos Para a Vila Alpina Então Nós fazia Recardava dinheiro Para dar para a instituição De caridade Nós Disputava um monte De inventos Aí Onde tinha inventos Nós estávamos lá A escuderia Então Era uma associação De amigos De um determinado bairro Que disputava Contra os outros bairros Cada bairro Tinha uma Que nem na Moca Tinha a Pepe Legal E São Caetano Nós Para poder disputar Então não podia entrar Com a pau na máquina Então nós montamos Outra escuderia Que era a Garromeu Opa Então um minutinho Espera Vamos entender Foi montado Uma outra escuderia Porque esta Pau na máquina Era de São Paulo Era Que era de São Paulo Então eles não queriam Que nós disputássemos No ABC Então para nós Conseguir disputar No ABC Aí nós Montamos Uma outra Que se chamava Garromeu Então tinha em São Caetano A Estadão Tinha a Dexamil Que era Do Cine Vitória Que era Turma do Rela Tudo E Santo André Eu não me lembro Os nomes delas E nem de São Bernardo Mas nós Disputemos Todas essas cidades Olha a história A história A história das antigas Mesmo Você que viveu Aquela época Com certeza Deve estar recordando Tudo isso Que o senhor Biagio está falando E sentindo Muitas saudades Agora Com o Ford O senhor anda Sempre Me fala um pouco Do carro Esse carro Está comigo Há cinquenta e poucos anos Saio com ele Antigamente Há muitos eventos Que eu fiz o programa Do Gugu Uma de doze Treze vezes Fiz do Amaury Júnior Também com ele Agora eu estou Meio paradão Que eu não estou Gostando da maneira Que eles fazem Esses eventos aí Além de você Levar a tua propriedade Ainda tem que pagar Os eventos Que o senhor Se refere É encontro De automóveis É encontro De automóveis Que eles fazem Agora quase Todo domingo Tem E para você Levar teu carro Você é obrigado Levar alguma coisa Para poder Deixar lá Ou seja Pelo que eu estou Entendendo aqui O que o senhor Oswaldo Está dizendo Que agora ficou Uma coisa Muito profissional É isso? É ficou profissional Sim Não é mais Aquele encontro De amigos Para bater papo Não Agora é comercial É todo comercial Você vai lá A peça Você vai atrás De uma peça lá Você paga o olho Da cara É tudo comércio Ou seja Era amizade mesmo Era amizade mesmo Era amizade E você entrava Na casa De um Do outro E vinha Na sua casa E tudo com respeito E as crianças Tinha divertimento Hoje você pega Aí a criança Não sabe O que é uma corrida De saco Não sabe O que é Jogar uma fubeca Olha ele está falando Coisas das antigas Mesmo Corrida de saco Jogar fubeca E é assim mesmo Antigamente Nos nossos encontros Nós fazíamos Corrida de ovo Na colher Fazia um monte De brincadeira Hoje não tem mais isso Ou seja Pelo que o senhor Está dizendo Faz falta Essa época Mais simples Das gincanas Enfim Faz Faz muita falta Sim Tenho saudades Dela Ah sim O senhor comentou Sobre uma bicicleta Que o senhor Com oito meses Como é Eu tenho Uma foto dela Que eu estou Era Tinha oito meses Eu estou do lado dela Que era do meu pai E está comigo até hoje Eu vou pedir Para que o Felipe Faça a imagem Da bicicleta E quanto ao telefone Tocando Deixa tocar Que o senhor Oswaldo Não vai atender agora Felipe Por gentileza Mostra a imagem Dessa bicicleta Que o senhor Oswaldo Cresceu com ela Essa bicicleta Então tem quantos anos? Ah Essa bicicleta Deve estar com 72 anos 71 anos Acabei descobrindo A idade Do senhor Oswaldo Senhor Oswaldo Muitíssimo obrigado Pela sua atenção Obrigado senhor Pela oportunidade Que você me deu Para mostrar As coisas que eu tenho Pois é Programa Direção é isso Falando de coisa Das antigas E agora É com você Vanessa Paro Muito legal Essa entrevista Né gente O senhor Oswaldo Falou de muitas Coisas antigas E eu tenho certeza Que você aí de casa Ficou com muita Saudade dos tempos Daqueles bailinhos Né que rolavam Aí nas garagens De casa Infelizmente Eu não peguei Esse tempo Então eu não sei Como foi Mas eu sei Que meu pai Meus avós Sempre comentam muito Que era muito bacana Muito legal Relembrar isso daí Com o senhor Oswaldo É isso aí gente O programa só está Pela metade É isso aí A gente vai para um Rápido intervalo Mas já volta Ainda tem celeiro Ainda tem o fundo do baú E tem aquele momento Muito especial Que eu tenho certeza Que você está Aguardando A hora do abraço A gente vai Mas já volta Não devo pra ninguém Cabelo Mas não pago ALC Restauração Peças e serviços Rua Andradina 794 ALCCarro Arroba Hotmail .com Artesanalto www.artesanalto.com.br E o telefone 11 4823 9085 Café Peças Peças e acessórios Para fuscas e derivados Telefone 2024 4677 Visite Nossa loja virtual www.caferpeças.com.br E não saia daí O programa Direção Retro Volta já Alinhamento Freios Pneus E rodas É na 4 Rodas e Pneus Avenida Utinga 487 Em Santo André Anote o telefone 4319 4609 Ingecarbo Kits para carburadores E injeção eletrônica www.ingcarbo.com.br 11 4224 4660 Galpão Antigos e Rotes Rua Gonçalves Dias Número 61 Cerâmica São Caetano do Sul Telefone 2311 3326 www.galpãoantigoserotes.com Estamos de volta no terceiro bloco do programa maravilhoso Programa Direção Retro Que traz aí o passado de presente pra você E como eu já disse, chegou naquele momento muito especial A hora do abraço aqui do programa Direção Retro Que hoje vai aí pro pessoal da Jacarecos Antigo Mobília Que nos presenteou, gente Com esse quadro aqui Com essa lembrança muito bacana, né Que reproduziu aí a imagem De sempre quando nós temos novidades A gente posta essa imagem aí Então agradecemos aí Aos Jacarecos Antigo Mobília Pela lembrança Gostamos muito E também um abraço vai Para o pessoal do Galpão Antigos e Rotes O nosso abraço aí para Jacarecos E também o pessoal da Galpão Antigos e Rotes O nosso abraço do programa Direção Retro E vamos aí dar andamento ao nosso programa Que como eu já disse, gente Eu sou fã mesmo, então eu falo, né O programa hoje está maravilhoso E vamos dar continuidade com o quadro Celeiro, gente O Jair fez uma entrevista super bacana Uma entrevista muito legal com o PC Que conhece tudo aí desse mundo antigo mobilista E vai contar para a gente um pouquinho Sobre a venda de garagem Eu estou muito curiosa Vamos conferir Olá, amigos O programa Direção Retro Hoje está recebendo Paulo César Lanzilota O PC da Antiguidade Que já se tornou nosso amigo Nós já conhecemos ele há algum tempo Chamamos para que ele viesse aqui Falar sobre as antiguidades Sobre as lambretas que ele restaura Olá, PC Como vai? Tudo bom? Olá, Jair Tudo bem? Agradeço você de estar aqui E como você já me conhece, né Eu sou restaurador de Vespa e Lambreta As peças para Vespa e Lambreta Também a gente possui tudo lá na nossa loja Oficina E agora também eu quero propor uma venda de garagem Ou seja Isso é literalmente abrir a garagem E colocar tudo na rua, não? Sim, abrir a garagem E colocar tudo para fora Que nem os americanos fazem E isso você já está fazendo? Você abre a sua garagem Coloca tudo para a calçada E o pessoal vai chegando Como é que é? Sim, já estou fazendo todo sábado A partir das nove horas da manhã E como que está sendo a repercussão? Está sendo legal O pessoal está gostando da ideia Dos produtos Bom, isso é muito bom Na verdade, pessoal Nós estávamos aqui conversando Sobre esse assunto E marcamos para que no dia Foi dia 4, não é? Isso, dia 4 agora A gente vai estar lá ao vivo Pois é O programa Direção Retro No dia 4 Vai fazer uma cobertura Dessa venda de garagem Ou seja Nós vamos passar lá Diversas horas Vamos registrar Como funciona isso E vamos posteriormente Mostrar aqui no programa Esse dia 4 cai num domingo? Não, num sábado Num sábado Num sábado, né? Diz o PC Que a partir das 7 da manhã Ele está lá Não sei A partir de que horas Afinal você está lá Porque esse italiano Realmente é meio doido Não, a partir das 7 eu estou lá Mas a abertura É a partir das 9 Ah, então A partir das 9 da manhã Você está lá Todos os sábados É isso? Isso Todos os sábados Frisamos aqui o seguinte Que no dia 4 O programa Direção Retro Dia 4 de outubro O programa Direção Retro Está lá Estará lá Cobrindo essa venda de garagem E eu já deixo registrado aqui O convite A todo o pessoal Que gosta de peças antigas Ao pessoal do antigo mobilismo Que compareça Que nós vamos tomar um grapete lá Que ele vai oferecer para a gente É isso ou não? Com certeza Então é isso pessoal Venda de garagem O PC está fazendo na rua Bajiba Número 851 Isso, 851 E o bairro? É, no Ipiranga Bom, muito bem O telefone do PC é 996384428 www.aspecialistecontemudo.com É isso? Correto O e-mail? PCveículos.com.br Pois é pessoal Então fica registrado aqui O convite para vocês conhecerem A venda de garagem lá do PC Que realmente tem muita coisa interessante Inclusive aqui no cenário Algumas peças é do PC Nós estaremos lá no dia 4 Fica registrado aí o pessoal Para todo o antigo mobilista Que esteja lá prestigiando Digamos assim A nossa venda de garagem Isso, a nossa Então é isso aí Agora é com você Vanessa Olha só gente O PC traz aí novidades Para você Novidades e coisas aí Do tempo do arco da velha Nessa venda de garagem Gente, muito bacana Eu quero conferir E você aí de casa Está convidado Para participar No dia 4 de outubro A venda de garagem Nós do Direção Retro Estaremos lá cobrindo E você não deixe de conferir Este evento Que vai estar muito legal Chegou aquele momento Super especial gente É isso mesmo O quadro fundo do baú Que hoje está muito bacana Com a presença aí Do Caio Castro É isso aí meninas Não é o Caio Castro Da Globo não Mas é o nosso Caio Castro Gente, que é bonitão E tão legal quanto Vai contar para a gente Tudo sobre o evento Viver, ver e rever Que acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro Não deixe aí De anotar na sua agenda E comparecer nesse evento Super bacana Vamos conferir aí Com o Caio Castro O nosso aqui Do programa Direção Retro Olá amigos Programa Direção Retro Está tendo a honra De receber novamente aqui Caio Castro Que é o presidente Do primeiro clube Do ônibus antigo brasileiro Ele já esteve conosco Algum tempo atrás Agora devido a realização Da VVR Que se aproxima Chamamos Caio Ele atendeu ao nosso pedido Muito obrigado pela sua presença Caio Jair Eu devolvo o seu muito obrigado Eu que agradeço Mais uma vez O convite E essa oportunidade Para nós Do primeiro clube Do ônibus antigo brasileiro É muito importante Essa oportunidade Que você nos dá Para divulgarmos A nossa próxima exposição Como você falou VVR Viver, ver e rever Logo mais Em 8 e 9 de novembro No Memorial da América Latina Como você explica Porque na verdade Pessoal Esse evento Se tornou Rapidamente Não é Caio Eu acho que rapidamente Ele meio que explodiu Se tornou muito conhecido E é um evento Que Não só de ônibus De caminhões também Isso Em 2008 Nós abrimos o evento Porque o clube Também comporta Caminhões antigo No seu estatuto Abrimos para caminhões E explodiu também Como você Muito bem disse O evento Agora Explodiu Porque na realidade Sempre existiu Um número Insondável Desconhecido De apaixonados Por ônibus E caminhões antigos Bom Eu aproveito Para parabenizar A Mercedes Bens do Brasil É uma atitude Muito louvável Parabenizo também A vocês Do clube Do ônibus Antigo brasileiro Agora Agora dá o endereço Os contatos Por favor A data é 8 e 9 de novembro No memorial Da América Latina Como o Caio Acabou de falar O site www.primeiroclube.onibusantigo.com Vamos agradecendo Aqui a você Caio Sucesso Para você Lá nessa Décima Primeira Décima Primeira VR Viver Ver Ver E rever Agora É com você Vanessa Muito legal Esse evento Né gente Viver Ver E rever Dias 8 e 9 De novembro Lá no memorial Da América Latina Aqui em São Paulo Anote aí Na sua agenda Nós aqui Do programa Direção Retro Vamos conferir Tudo Mais uma vez Caio Muito obrigada Pela sua ilustre Presença Aqui no nosso programa E chegou O momento Mais triste Do programa A gente Fazer o que Tudo que é bom Dura pouco Eu já falei Para o Jair Eu já falei Para o pessoal Aqui da ECO TV Que o programa Tem que rolar O dia inteiro Né Porque esse mundo Gente Antigo mobilista Tem muita coisa Legal para mostrar Você já sabe Todo domingo Tem um encontro Marcado comigo Com o Jair E com o mundo Antigo mobilista Aqui no programa Direção Retro Domingo Às 14 horas Aqui no canal Nove Da ECO TV E tem também Canal 3 Eco Vale Pessoal aí Da região De São José dos Campos Interior Também Não deixe De nos assistir Você que já conhece Nosso Facebook E já curtiu A página Eu vou repetir Para você Que não conhece Facebook.com Barra Direção Retro Youtube Gostou muito De um vídeo Quer rever Tem lá Nosso canal Do Youtube Gente O youtube.com Barra Direção Retro E tem também O nosso site Com novidades Tudo a gente coloca Lá Para você Nos acompanhar Também Programa Direção Retro .com .br Você que ainda Não é o nosso parceiro Não perca tempo Eu tenho certeza Que você Não irá se arrepender Mande um e-mail Para a gente Contato Arroba Programa Direção Retro .com .br A gente vai Gente Mas domingo que vem A gente está de volta Um grande beijo Para você Que você tenha Uma excelente semana Até mais Meu carro é antigo E é um problema Todo